Olá, amigo trader! Olá, amigo investidor! Aqui é Paulo Ramírez, PCT Desco. E eu estou aqui para dar a explicação do gráfico. O que está acontecendo com BRKM5, Braskem, já está rolando. A máxima do ano. A Braskem está bombando por causa que a petrolífera, lá dos Emirados Árabes Unidos, a Adenok, ela estaria se unindo à gestora Apolo e eles vão fazer uma oferta para a compra da petroquímica brasileira. Então, esse é o motivo de Braskem essa disparada. Na sequência, eu vou colocar o gráfico para vocês. Abraços, fiquem com Deus e até a próxima. Sayonara! Abraços, fiquem com Deus.